A CIDADE NO BRASIL 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 O peixe vai vir correndo Não vai Uh É Estava sentindo até os cronches do guia O peixe Olha o barrigatado O peixe vai vir correndo O que? Sei lá Geralmente perto de coisas Debaixo do barco E aquela Negócio lá Geralmente tem peixe por aí Parou 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 pouco de nada Vai, vai puxar Vamos lá. A gente tá muito perto do barco, né? É. Ó, tá. Olha o tamanho do ano dentro do pindaste lá, tá vendo? Lá em cima. A gente é menor do que um pneu. Ou maior do que um pneu. É, lá no Porsche, hein? Não, eu não tenho ideia. O telefone é mais longe. Tá gravando? Tá gravando? Tá.